O padre mais sertanejo do Brasil, Alessandro Campos, está rezando muita missa, fazendo muitos shows, ganhando muito dinheiro, mas também está tendo que se explicar. Bloco Social. Olá! Também famoso como Alessandro Campos, o padre mais sertanejo do Brasil. Ele ficou famoso nas redes sociais, depois na TV, atualmente tem um programa de TV na Rede Vida e recentemente fechou um contrato com a Rede TV. Ao divulgar a notícia sobre esse contrato, o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, relatou que começou a receber um número enorme de e-mails e mensagens de pessoas irritadas com o comportamento do sacerdote midiático. De acordo com Ricardo, o padre foi acusado de muitas, de várias, de inusitadas polêmicas, dentre elas, desrespeito a velhinhas, ofensas e maltratos a funcionários de TV, queixas e comerciais de telespectadores, acusações de ostentação, exibicionismo em redes sociais e até uma denúncia por mostrar o que não deveria na TV. O que será que o padre mostrou? Uma das principais queixas seria que ele demonstra ganhar muito, mas muito dinheiro. O padre frequentemente é visto usando relógios caros, joias caras e andando com carros importados e até mesmo helicópteros. Até mesmo no site Reclame Aqui tem denúncias contra o padre. Tem gente que diz que ele promoveu uma gravação de TV, foi cancelada e as pessoas não receberam R$ 65,00 de volta. Tem gente que diz que ele cobra muito nos seus comerciais. Tem gente que diz que ele promove um cabaré na TV e não um programa religioso, que ele está lá para promover suas músicas que não tem cunho religioso. Até mesmo o Vaticano e a Cúria Metropolitana receberam denúncias, queixas contra o padre. Procurado pelo UOL, o padre disse que não sabe de nada disso, que não tem conhecimento de reclamações. No Reclame Aqui também não tem reclamações de ex-funcionários. Sobre as acusações de que ele ostenta relógios, joias, helicópteros, carros importados, o padre disse que não fez votos de pobreza. Na verdade, o vídeo não é para acusar o padre, mas para debater. O que você acha? Um padre com roupinhas justas, talvez mostrando o que não deve? Um padre cantando músicas que não tem nada a ver com as músicas religiosas? Um padre que tem um comportamento diferente da maioria? Qual a sua opinião? Deixa seu comentário, se inscreve no nosso canal, curte, não curte, deixa sua opinião que é o mais importante aqui. Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!